Deus tem preparado para ti grandes livramentos nesses dias, debaixo da palavra dEle, debaixo do envio da palavra do nosso Deus. E eu quero te trazer uma mensagem hoje, cheia de fé e esperança. E creia, a palavra de Deus é uma semente, e quando nós semeamos ela no mundo espiritual, ela frutifica e nos traz grandes livramentos, grandes milagres em nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, queridos, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Estando Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jehoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, Eliseu disse, Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco. E ele fez. Então, Eliseu pôs as mãos sobre o arco do rei e disse, Abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu atirando, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os siros, porque ferirás os siros em afeca até os consumir. Disse ainda, Toma as flechas e ele as tomou. Então disse o rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. Então, o homem de Deus se indignou muito. Contra ele disse, cinco ou seis vezes deverias ter ferido. Então, ferirás os siros até os consumir, porque agora só três vezes ferirás os siros. Até aqui, queridos. O rei Joás, ele estava passando por uma dificuldade. Ele precisava viver livramentos do Senhor naquele tempo. E antes que o profeta Eliseu morresse de uma doença com a qual ele estava enfermo, ele foi visitá-lo. E ali, o profeta, ele libera uma palavra sobre o rei. Ele deveria pegar um arco e flecha. Ele deveria apontar em direção aos siros e atirar as flechas. Quantas vezes fosse necessário? Eram as flechas da vitória do Senhor. Porque o profeta tinha liberado uma palavra sobre o rei. E quando aquelas flechas ferissem o chão, elas estariam ferindo o povo sírio. E Israel conseguiria vencer aquele exército. Queridos, pois bem, chegou num momento que aquele rei, ele deve ter cansado de atirar as flechas em direção ao povo sírio. E ele atirou apenas mais três vezes. E o profeta ficou muito indignado. Ficou pé da vida com o rei. E falou, Meus, você devia ter atirado cinco, seis. Sete, oito, nove, dez vezes mais para ferir os siros. Mas você atirou apenas três vezes. E três vezes ferirás os siros. Queridos, Deus tem preparado flechas para as suas mãos. Para você atirar nesse tempo a qual nós estamos passando por tempos difíceis. E Deus tem dado flechas para você viver grandes livramentos. Para você derrotar o seu inimigo. A primeira flecha que Deus tem te dado é a flecha da palavra. Então, todo dia, atire a flecha da palavra. profetize a palavra de Deus nessa situação, nessa pandemia tão terrível que estamos passando. Profere, lança a flecha da palavra. Salmo 107, versículo 20 fala que a palavra ela veio para nos trazer a cura, para nos livrar daquilo que era mal, que era mortal. essa pandemia parece mortal nesses dias, não é verdade? Mas a palavra de Deus é que traz a cura, é a flecha da cura. A segunda flecha é a flecha do livramento. É você se posicionar perante as situações, ainda que seus olhos carnais estejam vendo um vale de ossos secos, mas se posicione, profetize, porque você vai viver os grandes livramentos do Senhor nesses dias. E a terceira flecha, a flecha da adoração. Louve e adora o Senhor nesses dias como você nunca louvou. Adore a Deus como você nunca adorou nesses dias. porque quando você adora a Deus, queridos, você atrai a presença de Deus e você é tão cheio, tão cheio da presença de Deus que você só quer apenas estar na presença dele e ele vem e manifesta o seu poder de grande glória. Manifesta a sua glória trazendo milagres, trazendo o sobrenatural sobre a sua vida. Então, nesses dias, quanto mais flechas você irá tirar, mais vitórias você vai obter no nome de Jesus. Mais vitórias você vai viver no nome de Jesus. Não deixe que o cansaço, não deixe que a dúvida, elas roubem o seu coração. Porque em um determinado momento quando o rei estava atirando as flechas, ele deve ter cansado o seu braço e ele parou de atirar as flechas. Quem sabe até mesmo o rei duvidou do profeta, da palavra. Eu vou ficar atirando flecha na terra. Que coisa estranha, profeta. Mas não, não haja e não tenha atitude como desse rei. Ainda que você esteja cansado, tenha a certeza que Deus preparou grandes livramentos. Lute até o fim, persevere, persevere, lute contra o cansaço. E nunca deixe que a dúvida, que a incredulidade entre no seu coração. mas tenha certeza que você vai viver as promessas de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? É essa mensagem de Deus para você nesta tarde. Que Deus te abençoe e você possa viver os grandes livramentos do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ah, detalhe, você deve estar aí olhando, reparando, eu mudei um pouquinho o visual, tá? Mas, mesmo assim, eu estou me sentindo estranho. Eu vou deixar o cavanhar voltar de novo. Que Deus te abençoe. Um abraço do Nilo Malaguez.